E, às vezes, eu acho que existe uma certa dificuldade no lutador para que ele negocie a carreira dele, e não apenas o fato de estar no evento XYZ. Você entendeu? Por exemplo, se você está no UFC, você tem ali aquele timing, sua idade versus colocação no ranking, que você consegue medir. Meu irmão, fodeu, não chego mais. Foda é você falar para o lutador que não dá. Então, deixa eu concluir. Imagina assim, Alexandre Lemos hoje está com 30 e poucos anos, não estou nem no top 15. Bebel, fodeu. Só se eu der um triplo carpado, sair metendo a porrada em todo mundo nos próximos dois anos, eu vou chegar. E dependendo do meu hype. Porque se não for interessante também, eu vou meter a porrada e o UFC vai continuar a me botar ali como porteiro. Será que é interessante ter um campeão com 35? Exato. Aí, dependendo do cara, sim. Depende do teu hype. Então, será que é interessante ter esse campeão com 35? Aí o cara pode olhar para fora e falar, caralho, meu irmão, se eu pegar uns caras muito menos picas numa PFL, eu faço uma milha. Mas só que a galera, às vezes, demora a fazer essa jogada. O borrachinha, a galera estava batendo no cara e o cara deu uma aula aí de precificação do seu valor. Meteu um contrato melhor, estava quase saindo. Na última luta do contrato, eu fui um dos que falei, porra, esse cara correu do Itaquer. Mas ele, esses dias, falou uma coisa certa. Ele falou, cara, queriam botar um cara para me bater na minha última luta para eu sair daqui desvalorizado. Eu vou comprar o risco que valia a pena. E ele está certo para caralho. Não está errado. Não está errado. Só que, às vezes, eu acho que a galera ainda fala assim, eu sou brabo e vou enfrentar. Não é mais sobre brabo. Eu acho que, assim, tá bom, você quer que eu lute com o Itaquer? Renovar o meu contrato agora. Vamos tratar outras bases. Aí eu luto com ele. É isso. Foi o que ele fez, porra. Minha última luta, porra, por que eu vou lutar com esse cara tão tarde? Sair daqui com uma derrota para o mercado, olhar para mim e falar, porra. Então, assim, é, é que eu acho que o Borrachinha, nesse caso, eu não sei nem quanto que ele negociou. Acho que foi a mulher dele que agora é empresária dele. Mandou bem. Então, tirou a onda. Tirou a onda. Tomara que ele represente dentro do ringue lá, do queijo, o valor que foi dado. Foi dado. É isso que eu penso. Agora, em relação à idade, cara, e o lutador com a carreira curta, alguns lutadores, hoje em dia, eles estão mais inteligentes, né? Como eu vou dizer assim, eles estão vendo diferente a velocidade, né? Antigamente, cara, o cara era brabo. Brabo. É brabo. Brabo não dá, mano. Então, se você chegar e falar assim, meu irmão, duvido, você está com medo de lutar comigo? Meu irmão, acabou. Eu vou meter a porrada nesse filho. Não, mas o dinheiro é foda-se. O dinheiro, eu vou matar esse filho da puta. Era isso. E não tinha como você tirar a cabeça do cara, que ele tinha que brigar com o cara. Ah, mas não é interessante. Foda-se. E se você insistir, eu tiro você e boto o outro. Porra. Entendeu? Assim, porra, meu irmão. Então, assim, e às vezes a gente comprava o barulho grunto. Vamos meter a porrada nele mesmo. Vamos que todo mundo, vamos meter a porrada nesses filhos. Entendeu? A galera ia junto. Hoje em dia, não. Você tem que ter calma, respirar. E assim, eu vejo que umas coisas que eu não curto, que eu acho que é ruim quando você tem um empresário com muito atleta, que às vezes você dá uns como o boi de piranha para salvar outros. Sim. Então, acho que tinha que ter mais Jerry Maguire no MMA, entendeu? Sim, sim. Para, porra, cada empresário brigar pelo seu. Sim. Pega um cara com 100 atletas, porra. É o Ali Abdelaciz hoje, ele tem todo mundo. Ele tem tudo bem. Aí hoje o Dan White, ele era sócio do UFC. Sim. Então, ele chega lá de manhã cedo e fala assim, eu vou te dar três presas para você fazer a tua graça, mas eu quero... Aí começa, entendeu? Ele meio que centralizou ali a parada, a brincadeira é dele. Aí ele vai a mesma coisa no Bellator. Ele deve, daqui a pouco, fazer a mesma coisa no An. E ele é o cara que tem uma porrada de luta. Eu viro o Don King. Viro o Don King. Falei isso. Da porra do MMA. Caralho, falei isso. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai começar a cair no descrédito. Porque ele vai começar a fazer. Você ganha uma, você perde a segunda e você faz a terceira. Entendeu? O Don King, o boxe entrou num parafuso muito ruim lá atrás, porque o Don King era empresário do João e do Pedro. Aí o João com o Pedro lutavam três vezes. Uma o João ganhava, outra o Pedro ganhava. Aí a terceira... Nós estamos falando de 100 milhões aqui, 150 aqui, para 300 aqui. É, falamos isso. Inclusive, a gente falou, se eu não me engano, ele é empresário do Benil Dariush. Do Dariush, o Ali. Isso. Acredito que sim. E do Justin Gate. São dois top contenders. Que estão lá no... O Dariush está lá na PFL. Não, rapaz. Dariush ia lutar com o Charles agora. Ah, o cara que ia lutar com o Charles. Desculpa, estou pensando no cara que eu vi agora do Bom Messia. Não, não, não. Dariush ia lutar com o Charles. O Charles e o Gates também é o top contender que acabou de ganhar do Fizev. Eu falei, Dudu. Mas aí que está. Se o Dariush ganhar do Charles, eu, no lugar do Ali, escolho o Gates. Bolsa maior, vende mais. Mas como é que escolhe? Ele negocia com o Dana. Mas como é que escolhe? Como é que escolhe quem? Eu, empresário? Ele vai largar. Ele não vai largar, irmão. Ele vai ficar com dois. Vai largar. Vai distribuir da melhor forma para ele. Ele vai falar, quanto é bom para você, quanto é bom para você. Aí é o lutador. Porque aí, vê o que acontece? Mas eu acho que isso nem passa pelo lutador, irmão. Ele vai negociar direto com o Dana. Não, não. Mas aí o que é que é ruim? É o cara que tem o poder. O lutador já virou secundário no valor, no dinheiro que ele vai ganhar. Então você não tem um cara brigando para você. Você tem um cara... Brigando pelo interesse dele. Pelo interesse dele. Aí ele passa a ser um empresário das coisas dele e você só é a moeda de troca que ele tem para usar com o evento. Concordo. Porque, porra, quando você tem um empresário que briga por você, ele vai brigar por 10 centavos, por PPV, por... Porque ele quer 30 ingressos. Não, mas duas limusines. Mas uma que é duas, porra, eu quero cinco quartos. Entendeu? Ele vai brigar por você. Aí o cara, não, meu irmão. Eu vou te dar esse aqui. Então tá. Esse tu fecha 100. Não, 100 não. Porra, sacanagem. Tá bom. Então tira 30 desse aqui, que tá bom para ele. Esse porra aqui e bota aqui. Porra, ele tem que dar os 130 desse. Tem que arrumar mais 130 para esse. Não ficar brincando de tirar daqui para botar ali para o cara ficar feliz. Mas você acha que já rola o tira daqui e bota ali? Claro. É mesmo? Claro. Claro. Quando o cara tem 10... Olha, vamos lá. Brasil não sabe o que tinha. Era muito menos. Muito menos atleta, muito menos dinheiro. Porra, a gente negociava. Ah, tu quer o lutão minotauro nessa luta? Tem esses dois aqui para botar junto. Ah, mas... Então ele vai machucar. Aí a gente negociava e o cara ia, cara. Então ele vai machucar. Porra. Não falava com essas palavras, mas o cara entendia. Entendeu? Porque, porra, cara. Era bom para eles, mas tem que ser bom para a gente também. O que é bom para a gente? Eu tinha uma fila. Porra, o que eu vendia para os caras? 10% do céu, irmão. Eu tinha 50 malandos treinando todo dia. Tinha uns 5, 10 lutando em um evento maneiro. Outros 10 lutando em eventos secundários. E 30 querendo lutar. É. Como é que eu vou... Como é que eu encanto esses caras a vir todo dia, sem ganhar nada? Eu também não cobrava, mas eles não pagavam nada. E não ganhavam porra nenhuma. Só perdiam, entre aspas, o tempo deles. Sim. Como é que eu encanto esses caras? Eu tenho que arrumar luta para eles, porra. É. Então, assim, eu tinha que arrumar luta para caralho. Quer o Arona lutando aqui? Bota mais 5 caras aqui. Porra, entendeu? Eu tinha que dar meu jeito. Porra, eu tinha que dar. A gente tinha que... Maneiro. Tu quer um filé a mim? Mas, peraí, esses aqui vão ser bons lá na frente. Entra aqui, vamos botando aqui. Porra, tem que pegar, irmão. Não tem jeito. Entendi. A gente fala que empresário jogador de futebol faz isso. Tu quer o Arrascaeta, mas tem uns 5 aqui que... Leva esse zagueiro aqui. Tem esse lateral aqui, o dois pés esquerdo. Sim. Mas leva ele aqui também, que tem que ir. Ah, mas então não vai ter a Arrascaeta, mas eu quero. Então leva os dois pés esquerdo e leva os zagueiro, porra, né? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho